A Polícia Civil está investigando uma rede de racismo que atuava na internet em Santa Catarina. Isabela Corrêa está de volta com a gente, inclusive foram cumpridos mandados aí em Joinville, né Isa? Sim, Marta, aqui em Joinville e também aí na capital, em Florianópolis. Uma ação que foi iniciada pela Polícia Civil aqui de Santa Catarina e conta com o apoio de mais nove estados brasileiros, já que foi considerada uma grande rede de pessoas que utilizavam da internet para fazer de uso de comentários racistas contra várias pessoas. Isso iniciou lá no ano passado, nós tivemos a Oktoberfest do ano passado e o pai e uma filha postaram uma foto, trajados, de roupa típica alemã. E a partir disso, então, eles receberam uma enxurrada de comentários racistas através da internet. Foi a partir desse caso, então, que iniciou essa investigação da Polícia Civil, já no ano passado, e que segue com desdobramentos. Ontem, então, tivemos mais um desdobramento de mais uma etapa dessa operação e foram cumpridos, né, 97 policiais foram a campo para cumprir mandados de busca e apreensão, para dar continuidade a esse processo aí de investigação e encontrar, né, os responsáveis por vários comentários feitos a essa foto. A gente vai acompanhar agora mais detalhes sobre essa investigação com o delegado responsável pela operação. Vamos ouvi-lo. Já foram encontrados os vestígios da prática dos crimes nesses celulares e nesses computadores apreendidos. E agora, para a fase final, a gente segue com a individualização dessas condutas e com o encaminhamento do material para a perícia. Foram identificados três adolescentes e nessa fase final, a gente, além do reforço desse elemento, desses elementos encontrados nos equipamentos computacionais desses investigados, a gente passa a individualizar as condutas e encaminhar para o Poder Judiciário. 16 mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui em Joinville, em Florianópolis e também em 14 municípios aqui do país, divididos em vários estados. Então, realmente, é considerada uma grande rede, né, de pessoas que utilizavam da internet de forma bem covarde, né, para atingir outras pessoas. E agora, então, a Polícia Civil segue acompanhando esse caso para, é claro, sempre identificar caso haja mais responsáveis.